Está pulando! E o peixe de lado de bem tem jogado água nele, estão secos secos, olha lá, os peixes, né? E o peixe de lado, está o peixe, olha lá. Lá sai do peixe? Vem aí, Né? Sai! Os pequenos estão saindo tudo ou não? É, os pequenininhos. Os pequenos estão falando, graças a Deus que eu estou ficando sem desfio. Os peixinhos estão falando. Obrigada. 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 Obrigada.